O fim de uma era na TV Globo. Antes de eu contar tudo pra vocês, curta o vídeo e se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo. Luciano Huck encerrou hoje seu ciclo aos sábados na TV Globo, após 1099 edições em 21 anos de Caldeirão do Huck. Chegou ao fim hoje. Sábado que vem será a vez de Marcos Mion iniciar um novo Caldeirão, Caldeirão com Mion. O programa que já tem a presença confirmada de Paulo Vieira, Juliana Paz e Lúcio Amor o Filho na estreia. O Tem ou Não Tem, quadro que já faz parte do programa do Caldeirão, vai continuar. Sá claro, ao invés de famílias, serão famosos na brincadeira. O Ding Dong, programa que fazia parte do Domingão, agora vai para os sábados, no Caldeirão, e de nome novo. Enquanto isso, no domingo, Luciano Huck estreia o Domingão com o Huck. E pra turbinar a estreia, vai contar com a presença de Xuxa. Outras atrações já preparadas para o programa são o Show dos Famosos e Quem Quer Ser Um Milionário. Gostou do vídeo? O Word se inscreve para dar aquela força pra gente. Até a próxima!